Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal do Bebê Prático para mais um tutorial, conforme o prometido da semana passada, nós estamos aí em organizações de ateliê, né, então, como eu digo para vocês, eu tenho esse meu painel aqui, né, que eu acho super prático na organização de um ateliê, mas muita gente está aí começando, não tem condição de estar organizando o seu ateliê, e aí dessa maneira, né, e mesmo com todo esse espaço que eu tenho aqui, gente, ainda falta lugar para eu guardar coisa, tá, mas assim, eu acho muito prático as coisas na parede, tá, porque a gente vira e a gente já acha tudo que a gente precisa, tá, então eu tenho minhas linhas todas ali, é, usar meu material de transmissão, é, tudo que eu preciso está na minha mão, tá, então eu deixo tudo organizado ali, então fica muito mais fácil da gente trabalhar, a gente precisa estar sempre organizado com tudo na vida, né, gente, a gente precisa ter organização. Então, hoje eu fiz esse organizador de parede conforme a minha necessidade, tá, então, é, cada um de vocês, aí eu estou ensinando a técnica, bolso de profundidade, lugar para colocar régua, e aí, gente, vocês vão fazer os organizadores de vocês conforme a necessidade de cada um de vocês, tá certo? Eu fiz questão de dar um bolso de profundidade para que vocês pudessem fazer aí para colocar linha, para colocar coisas maiores, né, que não tem como colocar em bolso muito justo, tá, então eu tenho essa dificuldade aqui também, principalmente com as minhas réguas, que eu não tenho onde pendurar as minhas réguas, né, então, e régua cai, quebra um cantinho e tal, e não são réguas baratas, né, já foram mais caras até, mas não são réguas baratas. Então, gente, o organizador de hoje é esse aqui, ó, com esse bolso de profundidade, com o outro aqui e o lugar das réguas, opa, deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó, tá? Então, é uma peça que tem 65 por 52, na realidade ele vai ficar 50 por 62, 63, mais ou menos, tá? Mas ele fixo na parede, gente, olha, ele cabe muita coisa, ó, a gente se organiza muito, ó, tá bom? Então, vocês façam essa peça, gente, conforme a necessidade de vocês, eu aqui tenho que passar a técnica e vocês vão jogar aí conforme a necessidade de vocês, vocês vão ver, gente, que tudo organizado, quando a gente se organiza, a vida da gente muda, tá? A vida organizada, o trabalho da gente rende, tudo fica melhor, tá? Então, organização na vida é tudo, tá? Para facilitar o nosso trabalho e até para a gente não ficar no meio da bagunça, né? Porque às vezes a gente tem muita gaveta, muita coisa, e o tempo que a gente perde procurando dentro de gavetas, né? A gente tá ali na nossa vista, você vai lá, pega, usa, já vai lá, coloca no lugar de novo, fica muito fácil, tá bom? Então, essa é a peça de hoje, que eu já havia prometido na aula anterior, então, hoje eu resolvi dar essa peça para facilitar a vida da gente aí, tá bom? Então, gente, bora para a aula, é um projeto muito rápido, muito fácil, vocês podem estar usando até retalhos, gente, eu aqui tô usando um tecido que uma cliente me trouxe para fazer almofadas para ela e sobrou, ela não quis levar o retalho, tá? Então, sobrou esse retalho, ele é meio sintético, então, vou estar explicando para vocês como usar a cola temporária, porque aí não cola, né, na nossa manta, então, vocês vão estar usando a cola temporária também, que eu nunca tinha passado isso para vocês, é uma cola spray, então, assim, gente, conforme vai passando, a gente vai ensinando detalhes, pequenos detalhes, tá bom? Me sigam lá no Instagram, gente, lá no Instagram nós vamos ter muita dica, muita coisa boa, tá? Então, me sigam lá, meu Instagram tava meio adormecido aí por esses dias, porque eu tô trabalhando muito, tô estudando muito, tá? Como eu já disse para vocês, eu faço muitos cursos, até porque eu tenho que passar conteúdo para vocês, se eu não puder passar conteúdo para vocês, se eu não estudar, né, se eu não assinar outros canais aí, não assinar outros cursos pagos, eu pago para fazer cursos, né, para poder estar passando conteúdo para vocês e para o meu cliente, gente. Eu não posso ficar, chegar aqui, meu cliente chegar aqui e eu não ter o que oferecer de diferencial para ele, né? Então, tudo que tem no YouTube aí, todo mundo faz, eu preciso estar mostrando para o meu cliente coisas diferentes, tá? Então, para isso, é por isso até que eu criei o meu curso na Hotmart, para poder também estar passando conteúdo melhor para vocês. Lógico que é um conteúdo pago, né, mas vai ter muito mais detalhe, muito mais coisa para vocês estarem aprendendo, né, para vocês estarem investindo na profissão de vocês. Gente, metam na cabeça de vocês, o artesão é um profissional, tá? Ele é profissional, não peguem isso como, ah, é um bico. Gente, é profissão, tá? Eu tive salão de beleza 36 anos, hoje eu fiz a costura criativa, a minha profissão, tá? Eu sou professora, eu sou empreendedora, eu tenho canal no YouTube, eu tenho cursos na Hotmart que eu ofereço para vocês. Gente, façam disso profissão, é uma profissão como outra qualquer e cai entre nós, né, gente? É uma profissão linda porque a gente cria coisas lindíssimas, né, que outras pessoas não sabem criar, não é mesmo? Então, vamos investir, gente. Aqui em cima, aqui embaixo do vídeo, antes da descrição do vídeo, antes das medidas, estão os três links do meu curso lá na Hotmart, que é o curso pago, por assinatura. Nós já temos mais de 22 aulas lá, então tem muita dica, muita coisa bacana. Nós não temos esse bate-papo lá, lá nós vamos direto para a aula, tem material em PDF para vocês estarem imprimindo, a apostila, tudo muito detalhado, muito bem explicado para vocês, aulas editadas, né, que vocês vão poder estar lá fazendo tranquilamente a aula de vocês e investindo no trabalho de vocês. Pensem em investimento, gente. Então, tem três links lá, que é o plano mensal, trimestral e semestral. E também tem o meu curso de bordado em máquina eletrônica, gente, que eu ensino do zero, tá? Quem nunca bordou em máquina eletrônica vai aprender a bordar, né, nas máquinas eletrônicas aí, inclusive baixando programa, aumentando e diminuindo matriz, baixando fontes da internet. Gente, eu ensino do zero, da estaca zero. Então, são quatro links, os três links lá do Clube do Bebê Prático, que é a costura criativa, e o link do bordando em máquina eletrônica do zero, tá? Então, vocês tendo interesse nisso aí, de estarem aumentando o nicho de trabalho de vocês, pensem, gente, ah, eu estou gastando. Não, vocês não estão gastando, vocês estão investindo em vocês e no seu trabalho. Então, bora para a aula, vamos fazer o nosso organizador de paredes. Bem, pessoal, conforme eu havia prometido pra vocês, hoje nós vamos passar para o organizador de parede, tá? Gente, olha, eu tô usando um tecido aqui, que ele é até meio sintético, tá? É um retalho que eu tinha aqui, de um tecido que a gente faz até almofada. Então, ele é ruim pra colar na manta, tá? Então, hoje eu tá, inclusive, eu vou me ensinar a vocês como colar esse tecido melhor na manta, tá? Então, é assim, é um retalho que vocês podem ver que esse aqui é até um pouquinho mais escuro do que esse daqui. São retalhos mesmo pra gente só fazer os organizadores. As medidas estão por aí, estão todas aqui embaixo do vídeo, tá? Eu estou fazendo no tamanho que eu necessito, então, aqui eu tô ensinando a técnica. E vocês, deixa eu ver isso aqui que eu tô falando com vocês, vocês não estão me ouvindo. Se não, reparem a minha bagunça lá atrás, né? Então, gente, eu tô fazendo aqui conforme a minha necessidade, tá? Então, vocês podem estar aumentando bolsos, aumentando espaços. Eu tenho um painel muito grande aqui, que vocês até veem nos vídeos. Então, eu tô fazendo conforme a minha necessidade. Aqui, a minha intenção é ensinar a técnica pra vocês. E vocês façam aí da melhor maneira possível. Na realidade, eu tô fazendo esse organizador de parede, mas por conta das minhas réguas, tá? Porque essas réguas maiores de patchwork, deixa eu pegar aqui, ó. Essas réguas maiores aqui de patchwork, elas não têm furos, tá? Então, a gente não tem como colocá-las na parede, né? Então, eu normalmente deixo tudo pendurado aqui no meu painel. Então, aqui, como eu não tenho isso, eu resolvi organizar pra gente poder deixar essas réguas sempre assim. Porque que nem essa minha pequena aqui, ó, já caiu e já quebrou um cantinho, ó. Tá vendo? Aqui. Então, fica ruim isso, sabe, gente? Porque essas réguas não são baratas. Já foram até mais caras, né? Mas não são baratas. Então, eu vou fazer conforme a minha necessidade. E vocês apliquem a mesma técnica aí pra fazer na necessidade de vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar essas réguas aqui. E a gente vai começar exatamente pelo suporte de réguas, tá? Então, tá todas as medidas cortadas. Então, aquela medida que eu dei aí pra vocês, que eu nem sei qual foi a medida... A medida é a de 25 por 19, tá? Que também vocês podem tá fazendo maior ou menor. Eu fiz um pouquinho mais larga, tá? Então, ó, essa parte aqui, ó, 25 por 19, são duas partes aqui. Que é até essa daqui que o tecido é mais escurinho do que o outro, ó. Tá vendo? Ele é mais escuro do que esse daqui. Mas não tem problema, porque eu quero pra organizar mesmo, né? Então, nós vamos começar exatamente por essa parte aqui, tá bom? Deixa eu baixar a câmera agora. Aqui. Então, gente, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou costurar, eu vou fechar esses dois quadrados aqui no sentido dos 19, tá? Aqui, ó. Vou deixar a parte maior pra gente fechar aqui. Então, nós vamos fechar isso daqui, começa com o retrocesso, termina com o retrocesso. Vamos desvirar e depois, então, a gente vai pro ferro, tá? Pra abrir isso aqui. O ideal, gente, ó, aqui, o ideal disso aqui... Porque pra gente abrir depois no ferro, eu não sei se ele vai abrir, mas eu acho que abre sim. Bom, nós vamos fechar isso aqui, depois eu vou no ferro pra gente abrir isso aqui. Então, nós vamos fechar aqui e deixar a parte de baixo aberta, tá? Vamos fechar essas duas partes aqui primeiro, tá bom? Eu não estou usando entretela. Quem tiver usando o tecido aí, o tricoline, é bom usar uma entretela, tá? Pra poder deixar um pouquinho mais firme essa peça, tá? E também não estabilizei na manta, porque eu vou ensinar vocês hoje a usar a cola temporária, tá? Que eu, particularmente, uso muito pouco, tá? Mas ela nos auxilia quando a gente tá usando esses tecidos que não colam na manta, tá? Então, aqui, ó, eu tô fechando a peça, os 19 por 25, que é exatamente onde nós vamos colocar as nossas réguas, tá? Deixa eu alinhar certinho, porque esse tecido aqui é um tecido meio sintético, sabe, gente? Então, ele é meio chatinho mesmo. Chatinho não, é... É que ele é mais... Ele não vinca, né? Não é como o tecido 100% algodão. Mas como eu tinha esse retalho aí, e pro que eu preciso vai servir... Então, eu resolvi fazer assim. Pronto. Costurei os dois, vou tirar isso aqui, vamos cortar o cantinho aqui, ó. Os cantinhos pra poder desvirar, tá? Deixa eu ligar meu ferro aqui. Pra eu poder... Fazer ele diferente. Pegar meu desvirador de boneca aqui. Pra desvirar a peça. Se bem que isso aqui nem precisa, né, gente? É que eu tenho mania de desvirar com ele aqui, porque eu acho mais fácil. Ó. Vamos desvirar as duas partes. Ó, nem precisa do desvirador. Só pra gente desvirar mesmo, ó. E como o meu aqui é um tecido sintético, gente, então, é... Ele não é 100% algodão. Então, a gente tem que deixar ele bem vincadinho. Cuidado com o ferro muito quente aí, pra não queimar a peça quem for trabalhar com tecido assim. E dá pra fazer também, gente, em curvinho, tá? Quem quiser fazer uma coisa mais estruturada em curvinho e tal, dá pra fazer também, tá bom? Ó, então, aqui, ó. São as duas partes que vão prender as nossas réguas aqui, tá? Aqui, ó. Então, essas duas partes aqui que vão prender as nossas réguas, tá bom? Ó. Então, eu vou lá no ferro agora... Deixa eu pegar meu ferro aqui, que eu já mostro pra vocês até o que que eu vou fazer. Aqui, ó. Eu vou passar ele agora. O certo seria a gente passar assim, né? Mas como não vai dar, então eu vou passar ele assim, ó. Porque ele tem que assentar pra gente poder tá trabalhando com esse material aqui, sabe? Vocês podem ver que ele é... Ele é meio danadinho, ó. Ele não é fácil de tá assentando, ó. Então, a gente passa o bichinho, que é essas duas tiras aqui, gente, que vão segurar as nossas réguas, tá? Eu tô em dúvida ainda, eu coloquei os botões aí, mas como eu sempre escrevo a lista de material depois que eu já fiz a peça... Aqui, agora, eu não sei se eu vou colocar um botão de imã pequeno, se eu vou colocar um botão tic-tac, tá? Eu acho que o botão de imã aqui vai ser melhor. Mas, enfim, eu vou decidir isso ainda, ó. Vocês tão vendo que tecido danado? A gente passa, 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 ó. E ele não assenta. É um tecido bem sintético mesmo. É usado pra isso mesmo, gente. Pra almofada, pra sofá, né? Então, é... Tem um resto de tecido que eu tinha aí. Que eu não vou usar na costura criativa pra nada. Então, eu resolvi fazer o meu organizador de parede. Ó. Certo, ó. Então, já passei as duas partezinhas aqui, que é o que vai segurar as nossas réguas. Vamos reservar. Deixa eu devolver a minha tábua de... De... De passar aqui. E vamos fazer os outros bolsos. Bom, aqui, gente, eu tenho um outro bolso menor, tá? Que é o bolso de... Ahn... 42 por... 22, tá? Ele tem 42 de comprimento por 22 de altura. Então, eu vou fechar ele aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Nesse bolso. Como ele é sintético, gente, eu vou dar uma alfinetada nele pra ele não sair do lugar, tá? Opa, é o contrário, tá? Vamos dobrar ele aqui, ó. Direito com direito. Eu pensei na minha necessidade, gente. Cada um vai pensar aí na sua necessidade, tá? Eu vou costurar esse bolso, vou costurar outro, nós vamos passar tudo junto. Deveria ter passado tudo junto, né? Aqui, ó. Então, tá aqui, nós vamos deixar essa parte de baixo aqui aberta e vamos fechar aqui e vamos fechar aqui, tá bom? Então, vamos fechar dos dois lados. E esse aqui, a mesma coisa, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa, direito com direito aqui. E vamos fechar as laterais, deixando a parte de baixo aberta, tá? Esse bolso de cima aqui vai ser um bolsinho de profundidade, tá? Esse outro aqui não, mas esse maior aqui, ó. O maior, então, é um mais estreito e um mais largo, tá? Nós vamos fechar as laterais com retrocesso, tá bom? E vamos desvirar esses bolsos e aí a gente leva pro ferro pra passar, tá bom? Então, vamos fechar esses dois bolsos aqui, ó. Vamos fechar esse aqui. Eu já fecho os dois juntos, tá, gente? Pra gente economizar tempo. E vamos fechar o outro lado também. Aí a gente já desvira e já passa eles, tá? Então, quem tá trabalhando com tecido de algodão, gente, é bom dar uma... Passa por uma entretelazinha, tá? Pra ele ficar mais firme. Eu aconselho aí a entretela de 60. Ou até uma mais grossinha, ou até uma manta, gente, tá? Pra dar uma estrutura nesse bolso, tá bom? Vamos cortar os cantinhos do bolso aqui em cima, pra ele ficar com os cantinhos bonitos. Vamos tirar os alfinetes agora e vamos desvirar esse bolso, tá? E eu vou pregar ele todinho primeiro no tecido, gente, pra depois a gente colocar na manta, tá? Que aí eu vou ensinar vocês a colocarem, a trabalharem com a cola temporária. Que eu, particularmente, não gosto muito. Mas quando a gente trabalha com tecido, assim, sintético, que não cola na manta, a gente tem que usar a cola temporária, né? Quando a gente precisa de uma estrutura, aí a gente vai ter que usar a cola temporária. Então, quem não tem hábito de usar, hoje vocês vão ver como é que usa essa cola temporária. Ó, então tá aqui. Pronto, ó. Já desvirei os dois bolsos aqui e agora eu vou passar uma costurinha aqui em cima dos dois bolsos, tá? Vai passar uma costurinha pra poder fazer um bonitinho aqui, né, gente? Deixa eu ajeitar meu cantinho aqui. Ó, abre bem esses cantinhos aqui pra ficar bem certinho, tá? E quem não conseguir abrir, assim, com o pauzinho, pega o truque lá do alfinete que eu já ensinei pra vocês, né? Ó, vamos passar um pezinho de máquina só pra fazer um detalhe nesse bolso aqui, ó. E o outro a mesma coisa. E aí, ele já assenta melhor também, tá? Pronto. Ó, então, já costurei os dois bolsos. Eu nem vou pro ferro agora, gente, porque... Quem quiser ir pro ferro aí, vai pro ferro, tá? Eu vou dar uma vincada nele aqui, apesar que vincar aqui sem calor é difícil nesse tecido, né? Mas, às vezes, a gente consegue. Bom, então, estamos aqui, ó, com os dois bolsos e as duas faixinhas. Aqui, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Nós vamos começar a colocar na nossa peça principal. Que é essa peça aqui, que tem 52 por 65, tá? Aqui, ó. Então, eu vou começar de baixo para cima, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Já vou pegar minha régua aqui e já vamos marcar aqui, ó. Eu vou marcar de fora para dentro, de fora para dentro, na parte de baixo, aqui. De fora pra dentro, eu vou marcar 15. Deixa eu ver se 15 fica bom. Vou marcar 15 centímetros, tá? 15 centímetros aqui, de fora pra dentro. E 15 centímetros aqui, de fora pra dentro também, tá? Aqui embaixo, ó, tá? Vou pegar o meu, a minha faixa, vou dobrar ela no meio aqui, ó. Dá uma vincadinha aqui. E posiciona ela aqui embaixo, certo? Aqui. Vamos colocar um alfinete nela aqui, ó. A gente começa sempre por essa faixa aqui de baixo. E aqui a mesma coisa. E vamos passar uma costura prendendo essa faixa aqui embaixo, tá? Que essa faixa aqui é o que vai segurar as nossas réguas. Por que que eu fiz ela assim, ó? Porque essa régua menor aqui também vai ter que prender aqui, tá? Então, por isso que eu tô dizendo pra vocês, vocês têm que ver a necessidade de vocês, tá bom? Então, vamos prender ela aqui, ó. Começa com o retrocesso, termina com o retrocesso. Só pra prender essa faixinha aqui embaixo. E eu, normalmente, não corto nem a linha, tá, gente? Eu venho direto costurando, ó. Se a gente for ficar cortando linha, toma um tempo danado. Pronto. Tá aqui, ó. Então, vocês viram que eu vou acabar pondo o botãozinho de pressão mesmo, né? Porque eu não fiz com o botão de imã. Quem quiser fazer com o botão de imã, tá? Pode tá fazendo aí com o botãozinho de imã, tá bom? Eu não fiz com o botão de imã, vou fazer com o botãozinho tic-tac mesmo, que a gente puxa e destaca ele, tá bom? Então, vamos fazer assim. Bom, marcados esse aqui. Fizemos aqui. Vamos pegar o bolso mais estreito agora. Ó, esse bolso mais estreito aqui. E vamos colocar bem aqui embaixo, gente, cerca de um dedo acima da parte dessa faixa aqui, ó. Tá? Então, nós vamos virar ele aqui, ó. Vamos marcar. Deixa eu ver quanto é que... A gente tem que dar uma meia centralizada. O meu tecido aqui, vocês viram que ele tá vincado bem no meio aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês marquem o meio do tecido de vocês, ó. E vinca, coloca ele aqui. Bem, pessoal, eu peço desculpa pra vocês. Na edição do vídeo, conforme eu fui editar o vídeo, eu percebi que esse bolso de profundidade aqui, e esse bolso aqui, ó, não foi mostrado pra vocês. O meu cartão de memória tava cheio e eu não observei. Então, eu peço desculpa a vocês. E vou fazer esses dois bolsos pra vocês verem como é que a gente fez esse bolso de profundidade aqui. Tá? E depois o vídeo segue normalmente da onde ele continuou sendo gravado, que eu não observei. Então, eu peço desculpa a vocês e vamos fazer. Vou fazer até com outro tecido, tá? E vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Então, eu peguei um outro tecidinho aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o bolso de profundidade. Isso aqui é o que eu vou colocar, fazer a colocação pra que vocês vejam como foi colocado esse bolso, tá bom? Então, eu peço perdão pra vocês aí. Ainda bem que eu observei na edição do vídeo, tá? Mas eu vou fazer esses dois bolsos pra vocês observarem como que foi feito, ok? Muito bem, gente. Então, aquele bolso acima do lugar das réguas, nós vamos colocá-lo assim, ó, tá? Vocês viram que eu medi um dedo acima do lugar das réguas, né? E nós vamos centralizar ele aqui, ó, como se a gente estivesse centralizando lá na outra peça, tá? Então, eu vou passar uma costura reta aqui e depois nós vamos virar ele aqui e passar uma costura ao meio aqui. Eu tô fazendo ele bem menor, só pra poder vocês entenderem o que foi que eu fiz no organizador, tá? Por um erro meu, vocês novamente me perdoem, tá? Então, vamos lá. Ó, então, eu pus ele aqui, vou posicionar ele aqui. Eu não vou nem alfinetá-lo, tá? Lá na peça principal, vocês vão alfinetar, tá? E vamos passar uma costura aqui, ó. Dessa forma aqui que nós vamos pregar aquele bolso de cima do suporte das réguas, tá? Ó, então, já coloquei aqui. Depois, o resto da explicação, gente, toda foi correta aí, tá? E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Pronto. Então, passei a costura aqui e agora nós vamos virar o bolso pra cima aqui, ó. Tá? Então, agora nós vamos passar uma costura, ó, aqui, ó. Nós vamos fechar esse bolso aqui, rebater a costura embaixo aqui e depois vamos passar uma costura no meio, que é este bolso aqui, ó. É o bolso de cima do suporte de réguas, ó. É esse bolso aqui, tá? Tô só mostrando pra vocês o que foi que eu fiz. Então, eu vou costurar a volta toda e passar uma costura no meio. Nós vamos tá fazendo o bolso acima do suporte das réguas. Então, vamos lá. Fiz um retrocesso em cima. Vou rebater a parte de baixo. E vamos fechar ele aqui, ó. Pronto. E agora eu vou vir aqui no meio, ó. No meio dele, vou pôr o meio do bolso aqui e vou passar uma costura pra ficar o bolso de dois lados, tá? Pronto. Então, já fizemos o bolso logo acima das réguas, tá? Que é esse bolsinho aqui. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, ó. Ficou esse bolsinho aqui, ó. Que é esse bolsinho justo, tá? E agora nós vamos fazer o bolso do... De profundidade, tá? Que tá aqui, ó. Então, tanto um quanto o outro, gente, eu passei uma costurinha em cima aqui pra fazer um acabamento de bolso, tá? Então, ele ficou assim. E agora, aqui embaixo, ó, onde tá a parte aberta do bolso, nós vamos fazer as caixinhas de leite. Eu fiz caixinha de leite de dois centímetros, com uma profundidade de dois centímetros. Então, eu vou fazer a caixinha de leite aqui, ó, de dois centímetros. Vamos fazer a caixinha de leite aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Dois centímetros. De dois centímetros. A gente faz a caixinha de leite dessa forma aqui, tá? Na parte aberta do bolso, ó. Nessa parte aberta aqui, aonde nós desviramos os bolsos, tá? Vou cortar as caixinhas de leite. Vamos cortar a caixinha de leite aqui. Dos dois lados, tá? Pra vocês entenderem como é feito esse bolso de profundidade. Eu acredito que eu já tenha dado vídeo pra vocês com bolso de profundidade. Aquele organizador de viagem, de pendurar lá, aquela necessaire de pendurar, ele tem bolso de profundidade. Mas pra eu não ter que ficar falando do link lá, né? É mais difícil. Pronto. Então, cortei a caixinha de leite. Agora, nós vamos juntar aqui, ó. A caixinha de leite aqui. Vamos costurar aqui e vamos costurar do lado de cá. Vamos fazer as duas caixinhas de leite pra ele poder dar profundidade, tá? Então, vamos lá. Ih, escapou minha linha, gente. São coisas que às vezes acontecem. Pra mim, fica mais fácil fazer um pedaço aí do vídeo que não foi feito, gente, do que eu ter que regravar tudo, tá? Então, isso é até bom que obriga as pessoas a assistirem o vídeo todo, né? Pronto. Fechei a caixinha de leite de um lado e vamos fechar do outro lado também. Pronto. Fechei do outro lado também. Então, isso é o que vai fazer o bolso de profundidade, ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele vai dar a profundidade, certo? E aí, acima dele aqui, tá? Nós vamos colocar esse bolso aqui em cima. Deixa eu puxar aqui embaixo, ó. Nós vamos colocar esse bolso aqui em cima. Então, aqui agora, a gente vai alfinetar aqui. Também, centralizem aí esse bolso, tá? E nós vamos passar uma costura da caixinha de leite pra frente e depois a gente vai fechar as laterais, ó. Primeiro, nós vamos colocar ele aqui embaixo, ó. Então, ó, prendi ele dessa forma aqui embaixo, ó. Ó, dessa maneira aqui. E nós vamos passar de caixinha de leite a caixinha de leite, de fora a fora. Com retrocesso no começo e no final. Então, vamos lá. Ó, chegou na caixinha de leite, eu dou o retrocesso e vamos cortar a linha. Pronto, cortei a linha. Dos dois lados, tá? Pronto. Aí, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou puxar o bolso aqui pra cima, ó. E vamos passar uma costura aqui agora. Agora, a gente vai fechar a caixinha de leite aqui, ó. Então, ele vai dar o bolso de profundidade aqui. De um lado e daqui do outro lado também. A gente junta aqui bem aonde nós começamos a costura, ó. E fazemos o bolso de profundidade aqui. Pra ele poder ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui. Que é esse bolso grande aqui, ó. É esse bolso de profundidade aqui. Então, eu precisava fazer isso porque vocês iam ver a peça já pronta sem entender como é que eu tinha feito esses bolsos. Então, agora eu vou costurar aqui. Não tem necessidade de rebater a parte de baixo. É só aqui. Começa com o retrocesso e termina com o retrocesso dos dois lados. Vamos lá. Vamos até o final da caixinha de leite e fazemos o retrocesso. Cortamos a linha e vamos passar pro outro lado, ó. Aqui eu começo pela caixinha de leite, retrocesso. E retrocesso. Pronto. Terminamos. Então, eu acho que ficou bem claro, né, gente? Mas vocês têm meu WhatsApp aí embaixo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu torno a explicar, tá? Então, aí, esse bolsinho de profundidade ficou assim, ó. Ó, então, foi os dois bolsos que a minha câmera não gravou, tá? Então, é os bolsinhos aqui, ó. Esse bolsinho de profundidade aqui e o bolsinho simples aqui. Então, ficou dessa forma aqui, tá? Pra vocês entenderem o que foi que eu fiz lá no vídeo. Se não, agora vai seguir normalmente como se não tivesse dado problema no vídeo, tá, gente? Mas é só pra vocês entenderem o que foi que eu fiz. Mais uma vez, me desculpe e vamos seguir com o vídeo. Bem, gente, como eu disse pra vocês, ó. Esse meu tecido, ele não é 100% algodão, tá? Então, o que que acontece? Ele não cola na manta. Então, aí, eu vou fazer o uso de uma cola temporária, tá? Que é essa colinha aqui, spray. Essa cola, gente, a gente tem que passar ela com cuidado, ó. A gente passa ela assim e põe a mão, ó. E cola ela na manta. Não pode passar muito, porque senão ela mancha o tecido, tá? Então, eu vou dar uma meia colada nela aqui, ó. Ó. A gente deixa cerca de uns 30 centímetros, mais ou menos. Tá? Ela longe do tecido. E eu venho colando a minha manta aqui, ó. Eu venho colando o meu tecido na minha manta, ó. Tá? Pra que ele possa, pra que eu possa trabalhar melhor, tá? Então, aqui, ó. Isso acontece muito com tecido sintético, tá? Que a gente necessita usar a manta. Então, ó. Eu passo a minha cola. Eu não gosto muito de usar, porque ela suja a nossa placa, né? Tem gente que coloca um plástico aí e tal, pra proteger. Pronto, ó. Então, eu só colei os pontos principais, tá? Então, ela ficou mais coladinha aqui. Só que isso vocês têm que ver certinho como vocês vão colocar. Porque se for puxar, né? Ela mancha, tá? Então, eu não gosto muito de trabalhar com cola temporária. Eu só trabalho mesmo quando não tem outro jeito. E eu deixo sempre a manta um pouquinho maior, porque aí eu refilo essa manta. Então, agora, eu vou refilar a minha manta, tá? E vou vir aqui, ó. Em cima, eu vou colocar um TNT também com estrutura. Vocês podem tá colocando um TNT 150 ou um TNT... É... Sempre um TNT mais grosso. Eu tô usando um 60 aqui. Que aí, nós vamos costurar aqui, tá? Em cima da peça todinha. Deixando uma pequena abertura aqui em cima, pra desvirar a peça. E aí, a gente rebate a volta toda. Então, eu vou refilar isso aqui. Vou alfinetar todo o meu TNT em cima da minha peça aqui. E vou lá na máquina, pra gente já costurar e desvirar a nossa peça. E aí, só colocarmos as nossas argolinhas, ok? Então, eu volto já já lá na máquina. Bom, pessoal, então, eu já tô aqui na máquina, ó. Vocês podem ver que eu cobri, né? A frente da nossa peça aqui, do nosso organizador, com o TNT. Esse meu TNT, como eu disse anteriormente, é de 60, tá? Então, quanto mais estruturado ele for, melhor vai estruturar a peça. Então, agora, ó, eu vou costurar, deixando uma abertura aqui, ó, pra gente desvirar a peça, tá? Eu alfinetei toda a volta aqui, mas eu vou deixar uma abertura aqui, pra gente desvirar a peça. Depois, nós vamos rebater a costura. Essa costura aqui, nós vamos fazer juntos, tá? Então, eu vou costurar, vou começar costurando aqui. Pezinho de máquina, tá? A gente deixa, é... Começa com o retrocesso e termina com o retrocesso, pra hora da gente desvirar, ela ficar legal, tá? Então, ó, vamos costurar aqui. E vamos costurar a volta todinha com o TNT. Que vai ser o TNT. Eu tô com medo da minha câmera aqui, ó, da minha peça pegar na câmera, tá? É, nós vamos costurar toda a volta, ó. Vamos virar isso aqui. Deixa um pouquinho mais, que eu acho que ficou... Não, tá certo. Ó, vamos costurar, ó, toda a volta. Vamos fechar com o TNT. Porque o forro, gente, como vai na parede, não tem necessidade de ser forro de tricoline, tá? Então, vocês podem tá pondo qualquer coisa aí no forro. Mas alguma coisa que dê uma estrutura. Pode até pôr um bagun, né? Uma peça plástica, pra ficar fácil de limpar, né? Fica aí a critério de cada um de vocês. Tá dando pra ver, gente? Ô, meu pai, parece que tá estranho. Ó, aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos costurar toda essa volta aqui, ó. Depois a gente corta bem os cantinhos, tá? Refila bem a peça. Isso aqui, gente, economiza muito espaço dentro do ateliê, sabe? E a gente pode tá organizando bem as coisas. Eu, depois que eu fiz meu painel aqui, ficou maravilhoso. Eu sempre indico pra todo mundo. Mas eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer. Mas, às vezes, gente, vocês podem tá fazendo essas peças aqui até com retalho, tá? Vai emendando o retalho aí. Vai fazendo os organizadores de parede. Vai ocupando os espaços de parede. Até poder fazer uma coisa melhor, lógico, né? A gente sempre quer melhorar. Mas ele ajuda muito, muito, tá? Na organização aí do nosso ateliê. Porque é difícil. A gente, principalmente final de ano, gente, que a gente tá aí na correria danada e vai procurar uma coisa. E, às vezes, a gente... Não é que está fora do lugar. É que o problema é que não tá à vista, né? Então, aí, fica difícil, né? Da gente poder enxergar aonde a gente colocou as coisas. Ó, aqui nós vamos cortar os cantinhos. Cuidado pra não cortar a costura. Vamos cortar todos os cantinhos. Os quatro cantos aqui eu vou cortar. Ó, vamos cortar os quatro cantos aqui. E aqui, gente, ó, eu gosto de deixar... Eu já falei isso pra vocês por diversas vezes. Eu deixo a minha costura o mais fininha possível. Principalmente quando a gente tá trabalhando com uma manta mais resistente, como é o caso da R2, tá? Que é uma manta mais durinha. Então, vamos refilar essa peça aqui todinha, ó. Pra deixar o menos costura possível. Porque na hora que a gente desvira, é... Que nem aqui a gente vai rebater uma costurinha, né? Então, na hora que a gente desvira, não fica aquela coisa grossa aqui, tá? Isso aqui é um truque. Eu só não refilo a parte de cima aqui, porque é onde nós vamos dobrar. Então, aí eu deixo do jeito que está. Mas aqui, ó, se vocês podendo deixar um 0,5, um 0,3, tá? Quando a manta é grossa, fica... O acabamento da peça fica muito melhor, tá? Ó. Então, ó, eu refilei todinha a minha peça. Vou pegar o buraquinho aqui, ó, onde eu deixei. Vou enfiar a minha mão aqui dentro, ó. E já vamos desvirar a nossa peça. Deixa eu virar pra cá. Ó, vou desvirar aqui. Como a gente tá trabalhando com o TNT, gente, procurem deixar uma abertura bacana pra desvirar. Porque o TNT pode rasgar, tá? Então, por isso que eu falo. Quanto mais grosso o TNT, melhor, tá? Ó, e a manta R2, ela é mais durinha, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto de trabalhar com organizadores assim. Inclusive, aquele de mesa que eu dei a semana passada. O ideal é fazer na R2, tá? Porque ele fica bem mais estruturado. Estruturado, nem se compara, tá? Ó. Vamos desvirando. Ela é durinha, ó, tá vendo? Ela deixa a peça bem estruturada mesmo. Então, pra parede, gente, não tem melhor, tá? Ó. Nossa, gente, eu já tomei remedinho pra dor de cabeça e minha cabeça tá doendo. Ai, eu tenho sinusite, então conforme muda o tempo... E aqui tá assim, faz um calor insuportável. De repente esfria. Ontem eu tava aqui gravando lá pra plataforma, da Hotmart. E eu trabalho na frente da janela. Ah, meu pai. Aí, deu no que deu, né? Toma vento na testa aqui. Opa! Aí, ó, tá vendo como, ó? É duro. Então, por isso que tem... O meu até ultrapassou aqui, ó. Rasgou o meu... O meu TNT. Mas não tem problema, porque isso aqui é forro, vai ficar na parede, né? Não vai aparecer. Ó, vamos desvirando todinho, ó. Aí, a gente enfia o palitinho aqui dentro, ó. E vamos ajeitar esses cantinhos aqui pra deixar os cantinhos bem bacana pra gente poder fazer o... O... O rebate da costura, tá? A gente vai fechar em cima e já aproveita e rebate a costura. Então, gente, isso aí até com retalhos, vocês sabem? Às vezes, a gente tem tanto retalho aí, ó. Não sabe o que fazer? Faz organizador de parede, gente. Ó. Olha que bacana que ficou, ó. Então, agora, ó. Tá aqui embaixo, certo? Nós vamos virar isso aqui pra dentro, ó. Vamos virar aqui pra dentro. Como o meu tecido é sintético, ó. Não é que ele é sintético, gente. Ele tem mais poliéster do que algodão, né? Não é... Ele não chega a ser um tecido sintético. Tecido de... Pra cobrir sofá, né? Então... Ó. Então, agora, a gente fecha aqui com o alfinete. Nós vamos rebater uma costura na volta toda agora, tá? Já aproveita, já fecha essa parte que nós deixamos pra desvirar. E vamos rebater a costura na volta todinha. Então, quando a costura tá, ó. Tá vendo? Quando a costura é fininha, gente, ela senta melhor, né? Então, ela fica bem assentadinha, tá? Então, agora, a gente vai costurar. Vamos rebater essa costura na volta toda aqui da nossa peça, tá? Vamos lá. E aí, é só a gente pôr as argolinhas, tá bom? Eu já vou começar lá da ponta, que eu acho que é mais fácil, sabe? Pra rebater. Ó, aqui a gente força aqui um pouquinho. Que se for o caso, põe o agulhão aí pra puxar. Ela fica muito estruturada, gente. Fica muito boa. Não tem por que ter medo de pôr as coisas na parede nela. Porque ela fica extremamente estruturada, viu? Ó. É só que a gente pode ter que me atrever. Ó, tá? Ó. Ó, tá? O que eu tô me atrever. Ó, tá? 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 Pronto, gente Nosso organizador tá pronto Olha que espetáculo Que must que ficou Então tá aqui Então o nosso organizador está pronto Aqui o local das réguas Aqui os bolsos mais rasos E aqui o bolso de profundidade O que eu vou fazer agora Eu vou pegar minhas três argolinhas E nós vamos pôr aqui atrás Pra gente poder estar pendurando na parede Tá? Então eu vou Pôr elas aqui ó Eu normalmente... Gente Essas argolinhas o ideal é colocar Bem na pontinha aqui Tá? Bem na pontinha Tá? E uma de estrutura No centro. Não coloca ela Muito pra cá porque dependendo do peso Que vocês colocarem ela faz isso aqui Tá? Então coloca uma bem Na pontinha aqui, uma bem No meio e a outra bem Na pontinha aqui. Ah, mas vai ficar Aparecendo a argolinha. Gente, é melhor Aparecer a argolinha do que deixar A nossa peça toda torta Tá? E eu Eu trabalho ó Com essa linha de poliamida Tá? Ou a linha de pipa A linha 10 de pipa Porque ela não arrebenta Tá bom? Então eu trabalho Sempre com essa linha aqui Então eu vou colocar As minhas argolinhas e volto lá na mesa Pra gente já mostrar a nossa peça pronta Ok? Pronto gente Então ó, tá aqui o nosso Organizador de parede Eu não pus na parede Tá? Porque eu vou tirar A foto dele pra colocar Depois na abertura do vídeo Então tá aqui ó Essa é a nossa peça Tá bom? Então Deixa eu levantar um pouquinho A câmera Pra vocês verem Como é que ele vai ficar Na parede Ó Olha o que é linha Que eu coloquei aqui em cima Régua, cortador Ó Então ele fica dessa forma aqui E a parte de baixo O lugar pra gente colocar As nossas réguas Tá? Então tudo isso gente Vai da necessidade De cada um de vocês aí Tá? Então olha aqui Só aqui em cima Eu tenho três, seis, nove Nove retrós de linhas Daquelas de É... Do cone grande Tá? Então dá pra colocar Então os bolsos de profundidade Gente, vocês podem estar fazendo aí Uma só com bolso de profundidade Pra colocar na parede Tem gente que como não tem condição Às vezes de comprar esse material Que eu tenho aqui do meu painel Compra a lonita A lonita E faz da parede inteira Com os bolsos todos Ou então faz vários, né? Porque na hora de costurar Também fica muito grande Fica ruim de costurar Mas olha gente A peça é essa daqui Aqui embaixo Ó Estão as minhas duas réguas Tá? A de trinta centímetros E a de sessenta centímetros Que aí não tem perigo De ficar caindo De ficar, né? Deslocando essas réguas aí E isso na parede Economiza espaço E fica fácil Da gente localizar as coisas Tá bom? Então essa foi a peça de hoje Eu volto já já Pra gente bater um papo Então pessoal Gostaram do projeto Vocês viram que é um projeto rápido Um projeto fácil Porém Extremamente útil Tá? Então gente Esses organizadores Eu tô falando em termos de ateliê Tá? Mas esses organizadores de parede Gente A gente pode estar fazendo aí Pra várias coisas Quem mora em lugar pequeno Quem não tem espaço Dentro de casa Nem nada A gente pode estar fazendo Esses organizadores Gente, olha Eles são excelentes Tá? A gente pode estar fazendo Pra cozinha Pra organizar tampa Pra organizar tapaware Pra organizar colheres de pau Gente Dá pra fazer organizador Pra tudo Pra tudo Tá? Tem mães Que nem a minha filha Por exemplo A minha netinha Tem três aninhos Mas a minha filha Assina um clube do livro Pra ela Desde que ela nasceu Conta histórias Toda noite E tal Então são muitos livros Então coloca isso Coloca isso na parede Pra colocar os livros Pra quem não tem espaço Não tem uma estante Não tem um lugar específico Pra colocar os livros Pode estar fazendo Esses organizadores de parede Pra colocar isso Também Tá bom? Então gente Organizadores São excelentes Hoje Porque nós moramos Hoje em espaços Pequenos Então a gente Precisa ter organização E com tudo no lugar Gente Até pra limpar a casa Pra gente Fazer tudo Que a gente precisa fazer Fica tudo muito mais fácil Quando as coisas Tem lugar certo Pra se guardar Correto? Então eu espero Que vocês tenham gostado Do projeto A semana que vem A gente vem com um projeto novo Que eu ainda não sei O que eu vou dar pra vocês Mas eu já estou aí Visando o Natal Gente Tá? Então eu quero ver Se eu começo Dar peças aí Pra vocês estarem Fazendo pra vendas Para o Natal Não vou dar enfeite de Natal Nada disso Eu quero ver Se eu faço Kitzinhos baratos Pra que vocês Possam estar fazendo E vendendo E recebendo aí Um dinheirinho melhor Agora pro final do ano Que a gente sabe Que vai ser um Natal Um pouco mais fraco Que os demais Então as pessoas Têm aí encomendado Peças menores Seria uma lembrança Mas uma lembrança Que fica barata E fica fácil De vocês fazerem Tá bom? Gente Convido vocês A fazerem parte Do clube do bebê prático Tá? Como eu disse No início do vídeo Nós temos o clube Do bebê prático Que é um clube Onde vocês vão aprender A costura criativa Da estaca zero Aprender materiais Aprender tudo Que vocês precisam saber E novidades Em peças Tá? Pra vocês estarem Fazendo aí E poder estar Oferecendo pro cliente De vocês Então a gente tem O clube do bebê prático Aqui embaixo Do nosso vídeo Antes da lista De material Vocês vão encontrar Três links É os três links Do bebê prático Que é assinatura Mensal Trimestral Semestral E anual Tá? Vocês podem estar Assinando o canal Lá Né? A nossa Plataforma Lá Que é o clube Do bebê prático Nós já temos Nós já temos Mais de 22 Aulas lá De peças Bem diferenciadas E lá nós não temos Esse bate-papo Gente Nós vamos direto Pra aula E vocês tem Apostila E moldes Em pdf Pra vocês estarem Imprimindo E executando As peças Gente Pensem nisso Não como um gasto Pensem nisso Como um investimento Em você Pensem nisso Como um investimento Na sua profissão Porque artesanato É profissão Costura criativa É profissão Isso não é gasto Gente Isso é investimento Porque fazer O que todo mundo Faz Eu faço aqui As aulas gratuitas No youtube De todo coração Sempre fiz Mas a gente Tá passando Pra vocês Aquilo que todo mundo Faz Você assinando Um canal Vocês assinando Uma plataforma Assinando Uma 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 aula Online Gente Vocês vão ter Um diferencial Pra oferecer Pro cliente De vocês Estarem crescendo E fazendo disso Cada dia mais Assim como Todas as outras Profissões aí Que fazem cursos Fazem palestras Fazem Tudo isso é pago Gente Tudo isso é pago Então eu faço Aqui pra vocês Aqui no canal Gratuitamente De todo coração Mas Uma coisa Mais elaborada Mais detalhada É Não tem como Eu faço cursos Até hoje Né Eu tenho Várias plataformas Aí que eu assino E continuo Fazendo aulas Pra poder passar Conteúdo pra vocês Senão eu não tenho Como passar conteúdo Pra vocês Pensem nisso Gente Como um investimento Tá bom Porque se a gente Não investe na gente Na profissão da gente Não tem como Seguir em frente Correto A gente vai ficar aí Fazendo sempre O que todo mundo faz E o que todo mundo faz Todo mundo faz Né Nós precisamos Estar aí Aumentando O nosso nicho De trabalho Aumentando A nossa proposta Para o nosso cliente Tá bom Então Aqui embaixo Também estão Todos os meus Os meus Colaboradores Que é a Mac Nunes Que entrega máquinas Para o Brasil inteiro Gente A Mac Nunes Está aí com promoções Fantásticas Tá Em overlock Em máquinas De Em máquinas direct drive Como a minha Z5 Aqui que é a que eu trabalho Tá Máquinas eletrônicas Gente A Mac Nunes Entrega máquinas No país inteiro E agora Eles estão com promoções Para o final de ano Então Se você juntou Um dinheirinho aí Gente Vai lá Como eu disse Como investir em cursos Investir em produtos Investir em maquinário Investir naquilo Que a gente Precisa Para trabalhar Para facilitar A nossa vida E isso também Nos ajuda muito Tá Então Eu acho Que foi o melhor investimento Que eu fiz Foi a minha máquina Tá Nesse ano Que se passou Aí né Eu já estou com a minha máquina Acho que é um ano E pouquinho Né E já estou pensando Em trocar Por uma melhor ainda Então a gente tem que Sempre pensar grande Gente Porque se a gente Não pensar grande Não é as outras Não serão as outras pessoas Que pensarão pela gente Tá Então a gente tem que facilitar A nossa vida É lógico Que vocês tem que ver O bolso de vocês Também tem a Maria Carolina Que envia Também para todo o Brasil Os cheirinhos aí Que eu coloco Nas minhas peças Né Então Nós temos aí Os nossos parceiros Tá bom Que estão todos aqui E assim como Minhas redes sociais Me sigam no Instagram Porque lá no Instagram Eu também estou dando Muita dica Interessante Para vocês Que estão aí Na costura criativa Como tirar fotos Como postar Como divulgar O trabalho de vocês Lá vocês vão ter Muitas dicas Bacanas E interessantes também E lá na Hotmart Gente Eu tenho muitas aulas Bem bacanas De precificação De aumento Diminuição De moldes De como você Organizar O seu negócio Porque a costura criativa É um negócio Gente É um trabalho Como outro qualquer É uma empresa Vocês tem que empreender E lá nós temos aulas Bem interessantes Sobre isso também Que eu vou detalhar Cada vez mais Para vocês Conforme eu vou aprendendo Eu vou passando Para vocês Então gente Até a semana que vem Eu estou aí Para começar a fazer As aulas ao vivo Ainda não deu tempo De eu me organizar Quanto a isso Mas assim que isso acontecer Ativem o sininho aqui Não esqueçam gente Dê joinha no meu vídeo Se vocês gostaram do vídeo Dê joinha no vídeo Que isso me ajuda bastante E não esqueçam gente Os nossos vídeos Estão todas as sextas-feiras Às 22 horas No ar Todas as sextas-feiras Pontualmente Os nossos vídeos estão no ar Quando eu passar a fazer Ao vivo Vocês vão receber A notificação do Youtube Vocês ativando o sininho Tá bom Então gente Até a semana que vem Falei demais Até a semana que vem Com o novo projeto Que eu ainda não sei o que é Mas já estaremos aí Visando o Natal Tá bom pessoal Então um Beijo grande Para todos vocês E até sexta-feira Se Deus quiser E ele há de querer Beijo Tchau 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 Tchau